eu vou falar com vocês aqui em morar na roça tem seus lados bom e olha choveu agora pezinho de goiaba olha esse chão como é que tá de goiaba madura o que que os pés de goiaba deu ah deu goiaba demais pezinho e agora depois da chuva esse galho em cima o cadão bonitona depois da chuva estão lavadinha fresquinha ele diz um formigado com também que de aí é o doi e aí eu ia perguntar para vocês aqui se vocês sabem por que que a goiaba branca não dá bicho falando boca cheia né a goiaba vermelha é muito bicho a branca não dá bicho não não dá bicho vai que ela não dá bicho o bicho é da cor da goiaba e toca na boca é na botecaba cada um bitela e só que os olhos não vê o bicho não sente e deu goiaba tá e docinho top